Bem, vindo Ares, obrigado por ouvir sua leitura de 11 de agosto de 2022 em seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva, tanto em dinheiro, seus números de hoje, amor, saúde, trabalho e família, então inscreva-se no canal, para você não perder nada. Quando você propõe algo a si mesmo, você se convence a realizá-lo até atingir seu objetivo, e isso não é exceção. Na simplicidade de suas ações, você encontrará a grandeza de um dia como presente, a chuva das Perseidas entra. Um evento cósmico que simboliza que as coisas começarão a se acalmar, porque graças à combinação da luminosidade da lua, a transição de touro para gêmeos e a carta da justiça da frente, eles indicam que as coisas estarão a seu favor. Não finja que está tudo bem se não for verdade. Deixe os outros saberem como suas ações afetam você. Você também deve ter cuidado ao se levantar de manhã para não falar abruptamente com alguém que você ama. Os sentimentos são facilmente danificados, especialmente se a única comunicação que os outros recebem de você é negativa. Pode ser que eles ainda não entendam todas as suas regras sólidas. É seu negócio se comunicar com eles. Suas ideias ganham forma. Há reconhecimento na perspectiva e satisfação da autoestima. Agora é o momento perfeito para embarcar em novas iniciativas e compartilhar seu entusiasmo com as pessoas ao seu redor. Hoje, não lhe falta praticidade para defender seu caso. Agora é a hora de restaurar o equilíbrio ou esclarecer mal entendidos. Além disso, você não poupa esforços para concluir determinadas tarefas, sua eficiência está lá. Às vezes, seu lado modesto lhe serve, mas agora é o oposto. Sua descrição alimenta a curiosidade em algumas pessoas. De repente, você se torna tão misterioso e fascinante. Sem você ter que fazer nada, a sedução se instala. A doce Vênus se move para Leão e sua quinta casa solar hoje, querido Ares, lembra a importância do amor próprio, da diversão e da criatividade. Use essa energia para passar mais tempo com seus melhores amigos nas próximas semanas e tente se envolver em um hobby também. A lua cheia de aquário se manifesta esta noite, conectando-se com o imprevisível Urano e os nós do destino. Cuidado com o drama dentro do seu círculo de amigos, pois essas vibrações certamente agitarão a dinâmica. As vozes também serão altas online, embora você possa resolver bloquear qualquer pessoa que esteja postando conteúdo de acionamento. A lua cheia de hoje traz à tona seus sentimentos sobre um amigo ou seus objetivos de vida social ou felicidade, querido Ares. É um momento de epifania sobre sua necessidade de se envolver, pertencer e contribuir. Você esteve muito envolvido em sua vida pessoal e agora vê oportunidades de compartilhar sua carga ou colaborar. Essa alunação pode produzir uma surpresa, trazendo calor, emoção e cor ao seu setor social. Pode haver uma descoberta repentina, necessidade de sua ajuda ou reconhecimento de seus sentimentos. Com Marte e Netuno em harmonia hoje, a chave para o sucesso é desacelerar o suficiente para deixar a inspiração entrar. É um bom momento para insights sobre finanças, ideias lucrativas e empreendimentos que se beneficiam do design e da imaginação. Você pode descobrir que o suporte acontece nos bastidores. Você aprende mais fazendo e experimentando hoje do que pensando demais, e gravita em atividades que melhoram seus resultados ou ajudam a expressar sua necessidade de mais segurança em sua vida. Você está prestes a entrar em um período de felicidade e realização em sua vida. Você alcançará o equilíbrio emocional e se sentirá confiante em si mesmo. Você será forçado a tomar algumas decisões cruciais, mas elas serão extremamente benéficas para você. Você fará as escolhas certas e terá a oportunidade de começar de novo em sua vida, o que o encherá de esperança e alegria. Guiado por sua espontaneidade e vitalidade, você seguirá seu coração e experimentará uma sensação de contentamento. Você vai superar sua ansiedade, suas feridas vão cicatrizar e o impossível se tornará possível. Você está passando por um período estranho e perigoso em sua vida profissional e financeira, as coisas são muito frágeis. Você pode estar fazendo planos excessivamente arriscados e escolhas sem sentido. As dificuldades que você enfrenta atualmente são devido à pressa e descuido que você mostrou no passado, e continua a mostrar no presente. Tenha em mente que este não é o momento certo para correr riscos e tomar decisões com consequências incertas. Tente controlar sua tendência de agir com negligência e certifique-se de cumprir suas responsabilidades. Agora vamos contar como vai ser com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte Você procurará uma mudança de casa prontamente, encontrará a direção certa para fazer a mudança brusca, sentirá bons conselhos dados às pessoas ao seu redor, finalmente sentirá que o sol brilhou para alcançar seus objetivos e mudar sua casa. Uma nova oportunidade de abrir seus caminhos econômicos onde você quiser. Hoje eu recomendo que você mantenha os pés no chão. O dia vai precisar de muita atenção. Se você trabalha, vai ver como eles vão te pedir o tempo todo. Se você estiver em casa, terá tantas tarefas pendentes que não terá um minuto de descanso. Vá com calma, mas não descanse sobre os louros. Se você deixar as coisas inacabadas, elas estarão esperando por você amanhã. Lembre-se do velho provérbio, não deixe para amanhã. Com este aspecto de Marte, você pode ter que defender seu lugar e suas ideias profissionais. Até seus colegas estão causando problemas. Não perca a motivação muito rapidamente. Alguns dias são menos agradáveis que outros, principalmente quando se trabalha em uma empresa. Se você for oferecido para fazer um investimento financeiro, não é um bom dia para fazê-lo. As estrelas claramente não são favoráveis a você. Você é forte. Não tema este dia. Se você ficar calmo, nada deve impedi-lo de realizar suas tarefas. Você pode achar seu dia um pouco monótono, pois trabalha no mesmo projeto há muito tempo. Isso pode ser fatal para o seu progresso, então procure uma mudança o mais rápido possível. No entanto, enquanto isso, aproveite o relacionamento harmonioso com seus colegas de trabalho. Um deles pode ser de grande ajuda para você encontrar uma saída da organização com muita segurança. Números da sorte Seus números da sorte para 11 de agosto são 46, 11, 22, 10, 32, 3. Amor diário Prepare-se para uma energia absolutamente escaldante gemer pelo cosmos, Ares. Enquanto você ainda sentirá um pouco da intensidade cósmica rochosa neste momento, você também terá a chance de uma exploração apaixonada e sensual. O poderoso Marte, seu governante planetário e o planeta do sexo, impulso e confiança, se unirá em uma dança linda com o majestoso Netuno, o planeta das almas gêmeas. Isso significa que seus desejos eróticos ficarão inflamados, tornando-se um momento absolutamente magnífico para o romance. Seja solteiro ou unido, decida passar algum tempo se aquecendo sob os lençóis. Você será totalmente irresistível. Se você está em um casal, há uma missão entre os dois que eles devem cumprir para ajudar os outros juntos. Há casais que têm essa felicidade, rompendo fronteiras, indo mais longe na comunhão e provando a ambos que as experiências que tiveram, fará com que seu relacionamento seja mais forte. Você reforçará melhor do que nunca a ideia de querer fazer uma família em qualquer lugar hoje é um dos dias prósperos para fazer pedidos do tipo e encher sua alma de prosperidade porque talvez você comece alguma prática espiritual que o encoraje a se curar emocionalmente do mais profundo. Hoje você não vai se sentir muito bem com seu relacionamento amoroso. Você pode se preocupar com a lealdade de seu parceiro ou se perguntar se vocês dois são completamente compatíveis. Não se esqueça de que você também precisa ter amigos além de seu relacionamento. Você não pode esperar que uma pessoa satisfaça todas as suas necessidades e interesses. Não se desespere. Tente se concentrar para que sua comunicação e compaixão sejam melhores. Você vai querer contar ao seu parceiro sobre algumas de suas preocupações. Os tempos são difíceis em seu relacionamento. As tensões se acumulam ao longo dos dias. A influência de Saturno tem algo a ver com isso. Não se preocupe. Você será capaz de superar essa nova aprovação de mãos dadas. Se você é solteiro, não encontrará o amor verdadeiro hoje. Mesmo se você conhecer alguém, você terá que ter cuidado com suas profundas intenções. Esteja o mais atento possível e não assuma um compromisso de longo prazo com essa pessoa. No trabalho. Quem te apoia? Ares. Um ciclo de seis meses em suas amizades e maior comunidade vem à tona durante a lua cheia em aquário. Considere qual de seus amigos esteve lá para você durante os altos e baixos de sua carreira. As pessoas que te apoiam são pessoas que vale a pena manter por perto. À medida que a alunação se desenrola, sua criatividade se inflamará quando Vênus entrar em leão. Bold Vênus encoraja você a se destacar como um profissional único e expressivo. Apoie suas ideias. Mostre com orgulho seus projetos de paixão e execute seu trabalho com um toque confiante. Inesperadamente, surge um projeto que você não tinha em mente. Talvez tenha sido apenas uma ideia vã para gerar dinheiro extra, mas quando você percebe que o dinheiro começou a crescer como espuma, você decide não deixá-lo ir ou incentivar outros a se juntarem com você para fazer um negócio de mídia de sucesso. Você está trabalhando em uma tarefa, talvez relacionada ao seu trabalho ou a um projeto pessoal, que hoje pode ser adiado. Está faltando algo que você precisa, informações, suprimentos ou entrar em contato com alguém importante. Esta situação está além do seu controle, então faça outra coisa enquanto espera. Caso contrário, você será oprimido pela frustração. Saia hoje à noite e divirta-se. Você reserva o tempo necessário para revisar e trabalhar em seus objetivos e cuidar de suas finanças. É provável que você aprenda sobre investimentos financeiros e comece um negócio paralelo. Você está indo bem porque é um período de sorte. Certos ruídos do corredor podem interferir na sua vida profissional hoje. Não confie muito nas palavras que são vendidas. Você tem grandes habilidades analíticas. Use-as bem. Saúde. Você se encontrará cercado por uma série de energias que permitem curar doenças especialmente com o nariz, algo que pode parecer crônico. Significa que possivelmente por alguns dias você sentiu um leve desconforto que deve atender para que não se torne um problema crônico mais tarde. Perguntas complicadas sobre a direção de sua vida provavelmente surgirão e farão você se sentir desconfortável. Emocionalmente, você deve sentir um ressurgimento de sua força, mas, infelizmente, pode sentir que esse aumento de energia não o está ajudando tanto quanto você precisa. No momento, há problemas muito maiores com os quais lidar, e você pode ter a sensação de que suas emoções estão lhe dando uma falsa sensação de segurança na qual você hesita em confiar. Pego no calor do momento, você não foi capaz de medir o impacto de suas ações em sua saúde. Você pode transformar o problema em todos os lugares, mas não consegue encontrar a fonte do problema. Mas sabe-se que, a força de puxar a corda, mesmo o maior condicionador de cabelo conseguiria mal o reparo de sua fibra sem causar danos adicionais. Vindo urgentemente para apoiá-lo nessa aprovação, Saturno deve lhe dar a energia necessária para resolver esse dilema. Você ficará ciente dos riscos à saúde de seu estilo de vida atual e poderá iniciar um regime para corrigi-lo. Você pode ter que passar por um chacap de saúde devido a alguns motivos e isso provavelmente o alertará para o possível perigo. Você adotou um estilo de vida melhor várias vezes no passado, mas desta vez você achará muito mais fácil manter o regime desta vez. Família e amigos A partir de agora, abra uma fase de negociação ouvindo as duas versões do mesmo problema. Como um verdadeiro mediador, você tem tempo livre para que o pouso seja realizado sem problemas. Você pode ter que tomar alguma decisão difícil em relação à sua vida amorosa, e mesmo que não esteja com vontade, este é o melhor momento para fazê-lo. Só você pode decidir se permitirá que experiências passadas fortaleçam sua determinação ou minem sua confiança. A maneira como você interpreta o passado terá uma grande influência na sua decisão. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodíaca Traction nós sempre os lemos e até amanhã. Tenha um bom dia. Tchau. 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 Tchau.